Fala aí galera, firmeza, está começando mais um vídeo para vocês aqui no canal E galera, é o seguinte, para você que está assistindo esse vídeo e ainda não me conhece Eu sou o Johnny Assis, mais conhecido como Johnny011 E bom galera, é o seguinte, hoje eu vou trazer para vocês um mega racha aqui no canal Só que não vai ser um racha de moto, vai ser um racha de bicicleta Eu vou estar com a minha bike, que é uma bike Aro 26, uma Gils Contra uma bike com um Aro 29 Justamente porque eu quero testar, ver se o Aro 26 ganha ou o Aro 29 vai ganhar Então fica aí essa dúvida, se é melhor o Aro 26 ou o Aro 29 Para quem não viu o último vídeo que eu postei, está aqui Depois vocês vão lá assistir, que eu fiz um vídeo, um teste ride na bike do João Como é o nome da sua bike mesmo? Toda vez eu esqueço Absolute, o nome da bike dele é Absolute Só que daí ele pegou e adesivou ela com o adesivo da GTS M1 Mano, ficou pancada demais e para você que não viu o vídeo, depois vocês pegam e vão lá ver que eu explico tudo certinho Qual que é a diferença, se a bike é top, se não é Beleza rapaziada? E mano, vamos fazer esse mega racha Velho, vem com nós, roda a vinheta aí porque faz muito tempo que eu não solto aqui no canal Então editor, manda a vinheta, vem com nós, valeu! Já estou com a minha bike aqui, ó, se liga É uma Gils, mano, você já sabe aí E mano, olha aí, a bike é gigante, velho, o tamanho da roda Aí, ó, GTS M1 Eis a dúvida aqui, galera, qual que ganha? Aro 26 ou Aro 29? Mano, não sei, porque tipo assim, a bike dele aqui, ó, a catraca tem 7 velocidades e a minha tem 8 Se liga aqui, ó Tá vendo aqui, ó, 8, 8 catracas, 8 velocidade Então, por ter 3 coroas aqui e 8 aqui, a minha tem 3 marchas a mais que a dele Eu acho que é esse daí, porque tipo assim, a minha tem 1 a catraca a mais E aqui tem 3, então tipo, se eu deixar na primeira, eu posso deixar na do meio, na de baixo e na de cima Então aumenta 3 marchas Então essa é a minha vantagem Só que a dele tem o pneu tamanho, velho, esse pneu aí, tá roda, tudo, tá louco Mas vamos ver, mano, qual bike vai vencer E bom, galera, é o seguinte, pra você que ainda não é inscrito, não faz parte da Família 011 Já vai se inscrevendo aqui no canal, porque eu tô vendo, mano, que muita gente que assiste os vídeos Não é inscrito aqui no canal Então já se inscreve, velho, se inscreve aqui no canal, não custa nada E também deixa o seu like, porque o like é muito importante Pro YouTube eles verem que vocês estão gostando dos vídeos E ajudar na recomendação aí pra novos inscritos, né João tá aqui, vai com a bike dele, vou com a minha Vamos ver qual bike vai vencer Mano, o que você acha? Você acha o quê? Eu acho que eu vou ganhar Ah, será? Tipo assim, mano, ó, olha o tamanho da sua roda Olha o tamanho da minha Até você dar uma volta completa, a minha já girou uma volta e meia Tipo, as duas vai meio que compensar uma pela outra, né Porque a minha vai tá meio que andando igual Só que a minha vai girar mais, eu acho Mas a minha é mais leve Então, a sua bike é um pouco mais leve que a minha, né Mas por que será que é mais leve, mano? Porque meus pneus sem arame Ó, o bike dele Vamos pegar a minha aqui É A sua é um pouquinho mais leve Um pouquinho de nada, mas é É sem arame Ele não tem arame aqui dos lados? Não Que louco, mano Por isso que ele é balãozão assim ou não Sei lá Ele dobra tudo assim Que louco, mano O pneu dele não tem arame Normalmente ele tem aquele araminho aqui, né Uma fitinha de arame por dentro Pra segurar no aro E o meu, mano Minha bike já é um pouquinho mais pesada Mas a vantagem é que a minha tem três marchas a mais, né E a sua coroa da frente aparentemente é maior Será? Tem mais nenhum Qual que você fala? Aqui? É A primeira? É Vamos ver É, mano Parece que a minha é maior aqui, ó O que vai compensar, mano Vai ser a roda É E a questão do peso A dele é um pouquinho menor A minha é maior Mano As duas tem as suas vantagens E desvantagens E O que vai mandar vai ser aqui, ó Perninha Vamos ver qual perna que vai mandar mais aqui no pedal, ó Mano, a gente vai subir lá em cima Vamos descer isso daqui, né Uma rua aí bem afastada Não passa muito carro Porque se vir um carro aí é B, ó Colocar a câmera no capacete E marcha, mano Detalhe Meu câmbio Não tá 100% bom Quando eu quero subir Pra terceira Ou pra segunda Você vê aqui, ó Tá até um pouquinho aberto É Olha a diferença Esse aqui tá filé E esse aqui tá aberto Eu não consigo apertar esse parafuso E quando eu vou trocar de marcha Eu tenho que pressionar ele Pra poder passar a marcha Então você já vai ter que começar na segunda Senão vai ser Pai, é pra você, né O racho, então Basicamente vai ter que ser só na marcha do meio ali na frente Mas você não consegue jogar pra terceira? Ela cai Nossa, mano E aí Eu vou ganhar então, velho Vou ganhar facinha Você perdeu, vai ficar feio Ele não consegue jogar pra terceira A minha aqui tá filé, ó Tec, 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 ó Trocando todas Filezinha Chique 10 E galera, é o seguinte A bike dele tem um item aqui Não tão importante, né Pro que a gente vai fazer hoje Mas tipo assim Se você for subir uma subida Olha aqui O amorcedor Que, ó Ele tá amortecendo, né Normal E ele tem esse item aqui, mano Que é uma trava Eu aperto ele aqui, ó Pra onde que trava? Pra cá Pra Aliviar o peso Aí, ó Ele travou, tá vendo? Agora eu posso fazer a força que for, ó Que ele não amortece, mano Ó Aqui, eu tô jogando meu peso aqui em cima, ó Ele travou Tipo, ele tira o O amortecimento, né Das molas E aqui destrava, ó Tá vendo? Ó Voltou que nem era antes Então basicamente é isso Mas igual eu falei Isso não é tão importante assim O pneu dele é Semicravudo Tem uns cravinhos aqui E o meu é slick Então As duas bikes Tem vantagens E desvantagens ao mesmo tempo Vai, pega Pega a distância aí Que você já vai ficar até pra trás Já vai se acostumando com a distância No filme do vídeo Vai ser minha bike na frente Ah, vai, nada Vai ser o contrário Então bora Um Dois Três E já Eita, pega Minha marca tá catracando, véi Ih Ih Ah, moleque É bom Terceira, hein Olha a linha Galera Aconteceu aí que o João não conseguiu É Dar mais marcha na bike Então ele tava na coroa Primeira Sendo que a minha tava na terceira Então eu ganhei fácil Fácil, fácil Fácil, fácil Vai ser a segunda descida E mano, não tem como a gente ficar fazendo várias descidas Porque tamo de bike E tamo no sol quente E cansa pra caramba E de capacete ainda Meu amigo Deixa eu ver se a câmera tá gravando Tá gravando Vai, agora eu sei que faz o já Pronto Pronto Um Dois Um Nossa Minha bike tá sem marcha Pô, a minha não quer engatar a marcha Ganhei Ganhei Ah, moleque doido Ganhei de novo Mais uma Perdeu Galera, agora aqui a gente vai fazer Um último peguinha andando Então vamos aí Vamos ver o que que vai dar Aí ó Lá da lado Vamos lá Aí ó Tá andando igual, mano Anda igual, quase Aí, lá da lado Suave Vendo toda a última marcha ainda Mano Anda igual, véi Ó, nós tá pedalando pra caralho Cansa, hein Vamos lá aí ó Depois da lombada Passou a lombada Mete marcha Alinhou Bora Aí ó A minha sai um pouco na frente Tá vendo? Ai meu pé escapou do pedal, mano Ideia Deixa eu ver agora Eu passo Vem, João Vem, João Mano, a princípio as duas andam igual Andam igual Como vocês viram aí As bikes andam praticamente a mesma coisa A minha é aro 26 A dele é aro 29 E tipo assim Eu percebi Que eu tenho uma saída mais rápida Porque o pneu da minha bike é menor E a dele é maior Então até girar mais No começo É meio que complicado Agora depois que saiu, mano As duas andam a mesma coisa Vocês viram aí Então eu acho que rolou um empate aí Deixe nos comentários aí O que você achou Não esquece de estar fortalecendo no like Escrevendo aqui no canal Se você ainda não é inscrito Fechou? Vou encerrando esse vídeo Muito obrigado a cada um de vocês Valeu É nóis E fui Tchau Tchau